Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vídeo eu vou jogar de Survivor, eu vou com a Megzinha aqui, com essa Street Meg maravilhosa, com essa máscara linda e com esse legacy perfeito É um conjunto muito lindo, eu adoro esse conjuntinho agora e vou usar esse tempo nos meus vídeos agora, quando eu for jogar com a Meg, é claro Então, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu adoro jogar de Survivor, é uma buildzinha meta, pra mim, na minha opinião, é uma buildzinha meta Pra quem quer atrás radar, bota essa build, às vezes ali até troca pelo Run Break, eu vou tirar o self-care Mas essa buildzinha aqui que eu vou, que ela consiste no self-care, que eu posso me relar sozinho, então não preciso, não dependo de ninguém pra me relar Só que eu me relo mais devagar se alguém me relar, entendeu? Todo mundo fala mal desse perk, mas eu adoro, todo mundo não, né? Muita gente gosta também, a maioria acredita que gosta desse perk Mas tem gente que fala mal, que fala que atrasa, que não sei o que, eu não acho que atrasa muito, é... Você ter uma chase com dois hits ao invés de um é bom, às vezes o killer te acha que você tá machucado porque não tinha ninguém pra se relar Ou porque você não tinha self-care, então esse perk aqui é muito essencial em várias ocasiões Aqui eu vou com o Dead Hard, que é um perk de exaustão, que quando eu tô machucado, eu dou um boostzinho pra frente Que eu consigo passar por cima de trap, escapar da porta do killer, chegar em uma janela mais rápido, chegar em uma pallet mais rápido Então, esse perk é muito bom e eu tenho 40 segundos, depois que eu uso ele, tem um cooldown de 40 segundos Então se eu ficar andando aí, ele recarrega e eu consigo o perk de volta, então é um perk muito bom que dá pra você salvar bastante Aqui é o Decided Strike, que depois que eu sou salvo do gancho, ele fica ativo por 1 minuto Caso que ele me pegue, eu vou... ele me derruba, mas ele me pega, aí eu vou e uso esse perk, é como se eu desse uma facada nas costas dele E aí depois eu dou essa facada, pulo do colo dele e ele fica questionado por 5 segundos Então esse perk aqui é anti-tunelamento, né? E aqui é a adrenalina, que depois que todos os geradores são ligados, eu tenho um boost de velocidade e me recupero um estado de vida Ou seja, se eu tiver caído no chão e ligam todo o último gerador, eu vou e levanto Se eu tiver machucado e ligam todo o gerador, eu fico curado e ainda fico rápido pra caralho, tá ligado? Então, esse perk é muito bom, é um dos melhores perks do game, com toda certeza Então é isso, gente! Bora pra uma partida! Ah não, véi, mas nem fudendo Mas nem fudendo Yamaoka, véi, mas por que Yamaoka? Podia ser qualquer mapa, né, mano? Yamaoka, ele é uma nurse ainda, véi Tudo bem que nurse em Yamaoka só se foge, né? Só que se ela estiver com a dome, fudido, tá ligado? Essa aqui é a questão Essa aqui é a questão, morrer Ah, véi, ela não tenta... Ah, olha o totem ali atrás Ai, caralho, agora eu tô concentrado Tá, achei o totem, pelo menos Nossa, esse cara tá focado, hein Opa, falou, caralho Meu Deus, mas já... Meu Deus do céu Não tenho sossego nessa minha vida, viu? WTF? Ela achou que eu ia voltar, tá vendo? Se eu correr reto às vezes contra a nuvem, isso é muito bom Aqui, tá aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus Rasa pra caralho Vou sair com ele e tentar me enfiar nos matos Porque esse mapeinho aqui é bem ruimzinho Pra não é isso, viu? O cara tá ali mesmo Holy shit, mano Meu Deus, tá lagando Meu Deus, tá lagando O quê? Ah, não Aí é vacilo Aí é vacilo Pelo amor de Deus, véi Olha isso, mano Olha isso, véi Como não tiltar Como não tiltar com isso Que bagulho ridículo, mano Esse jogo tá assim ultimamente Simplesmente, ah, vou lagar aqui O ping tava verde no lado Ah, simplesmente eu vou lagar aqui Foda-se Ela lagou Obrigado, amiguinha, pra me salvar Que saco de justiça, véi Tava correndo o bonitinho dela Ela me tunelou alto em 10, não tem problema É uma fucking nurse lagada ainda Aí não dá, né, véi Aí não dá, né, meu irmão Puta merda Que triste vida Vou salvar o cara Não sei se o arruinar já foi feito Deixa eu ver Porque nurse que o arruinar é foda Não foi porra nenhuma Tá aqui ainda essa merda Ela veio pra cá Acho que também por isso, pá O pessoal não veio agora Vou destruir e vou salvar o cara Que foi dar tempo, na verdade Ela já salvaram, já, beleza Vou fazer e já vou fazer o gerador aqui, então Beleza There we go, there we go Vou enganchar ela, então Ficou aqui, aqui, atrás Que aí, daí ela não me vê no barbecue, tá ligado Questão lógica da vida Será que ela tá vindo aqui? Definitivamente tá vindo aqui Definitivamente tá vindo aqui Não, não veio aqui não, não veio aqui não Alright, alright Bill, eu não vi o Bill Tá, Bill, veio me ajudar, então Achei que ela ia vir no gerador, mas ela viu o cara ali, aí nem veio pra cá Eu preciso salvar o Felipe do Zadero, mano Preciso salvar o Felipe É ninguém do lobby, eu tava aqui ou ela tá com o outro cara, então eu preciso salvar ele Mas beleza Vamos tentar salvar ela antes dela pegar o outro cara Ela vai pegar agora, se pá Pegou, imaginei Vamos salvar aqui, vou só esperar ela pegar o cara Beleza Pronto Quer que eu tire ele? Não, tá bom então Quer? Então tá bom Beleza Ela vai voltar aqui, se pá Deixa eu ver Vai, 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 vai Chama a atenção dela Ah não, ela já viu, velho Só foi lá nela mesmo Ahn? Nerissa bugada, velho, olha isso, mano Olha da hell, velho Meu Deus, mano Ah, pelo menos ela tem TDS Não tem DS Aí, fodeu O Bill não terminou o gerador não, mano Pelo amor de Deus, o gerador na frente dele quase acabando, velho What, mano O que o Bill tá fazendo, velho? Outro gerador Pode ser também Quem sou eu pra julgar, né Quem sou eu pra julgar Beleza Foi mais umzinho já Vamos salvar agora, de novo Oito tonelado Ah, tentei confundir o Heist Mas não tem também, não Eu pensei que poderia confundir Ela acabou não confundindo Beleza Ela vai vir em mim, provavelmente Nota o D Nota o D Não tá aí pelas pedras aqui Esse aqui é o meu e pega, não Nota o D Corre pra caralho Alright, nota o D Meu Deus, corre pra caralho, velho What? Ai, foi mal, gente Foi mal, gente Dei o CDX no cara, coitado, velho Ah, vacilo Não era a intenção, velho A intenção era só correr, tá ligado? Mano do céu, o que que é isso, velho? Hã? Hã? O que que tá acontecendo, velho? Nota o D Nota o D Meu Deus Meu Deus do céu Caralho É Acabei dando o CDX, né, velho Faz muito Que não vai pegar, não Sai fora Nossa, quase foi no outro, velho Deixa eu te relar, amiguinha Caralho, velho Que porra foi essa, mano? Ah, velho Acho que elas estão caindo igual papel, velho Aí é foda Ela quer o mais rápido possível, velho Porque ela vai direto vindo aqui no barbecue, mano Vai vindo direto nessa merda Puta que pariu Vai, por favor Rápido, 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 rápido Mas não dá tempo, não Ela vai vir aqui, mas não dá tempo de me relar Beleza Corre pra caralho agora Falou Falou Ah, ela foi no que? Ela foi no outro, beleza Tentar adiantar esse gerador aqui, então What? What? Mano, olha essa nurse, velho Ela tá muito lagada Sacanagem É isso, mano Tá muito lagada Você tá maluco O pessoal vai pegar o cara agora Vou pegar porra nenhuma Não relar ele Pronto Já relei, já relei Achei que não tinha relado Tá maluco, velho Beleza Já pegou ele também Que merda, velho Olha que esse mapa é ruim pra nurse, tá ligado, velho Esse mapinha é ruim pra nurse, velho Só que se os caras for ruim e a nurse for boa Não tem esse negócio de mapa, tá ligado Não tem, velho Só que essa porra tá lagada Realmente, velho Minha primeira down foi de lag, mano Ela nem viu você, mano O que você tá correndo aí? Mano, olha essa nurse que ela tá fazendo, velho Tá parada What the fuck, mano Ela ficou parada, velho Não faz sentido nenhum Mas ok Olha o que ela quer com a vida dela Tá real parada Tá real parada Como se ela tivesse nascido ali Entendi nada Desligou o teclado Acabou Acabou a bateria do Ah, que porra é essa, velho Que porra é essa? O cara tá parado, mano Ok, vamos já entrar no girador O Bill devia ter vindo O Ash devia ter vindo comigo, velho Que a gente conseguia, mano Aqui o pariu, velho Beleza Beleza Ah, voltou, 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 voltou Ela tava... O que que é isso? Por que que ela tá parada, velho? Hã? Tudo bom, amiguinha? Ah, voltou, voltou, voltou pra vida Opa Só foi agora ali no girador Que acabou há 15 minutos Só tem um ali e outro aqui A gente fez girador... Ah, tem um ali Nossa, mas tá muito na reta, velho Fudeu pra caralho Noto dei É, agora me achou, fudeu O Ash foi lá Fazer vários danados Noto dei Noto dei Noto dei Corre pra caralho É que eu morri Ela foi pra onde, velho? What? Voltou pro girador, então Me perdeu Não, que esse mapa aqui é bom Despistar a nurse Mas que seja boa Bem tranquilo, velho Tudo bem que eu fui rastrotei aqui agora, né Pode ser que dê merda Só voltar pra cá Voltou pra cá Alright, alright Ok, noto dei, nurse Noto dei, noto dei Ah, velho Que inferno Meu Deus, ligou, ligou, ligou Bora Não chega Nossa, essa porra de ver no edge, mano Eu desinstalo o game, juro Caralho Vem fudendo O cara ligou o girador Não acredito, velho Agora já que tá a porta, velho Não, 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 não Não, não, não Desce, porra Não, 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 não Não acredito Cadê a porta, cadê a porta Cadê a porta, cadê a porta Não é essa, não é essa Não é essa a porta Não é essa Não é essa Ah, mano, não Ah Merda, velho Por favor, Ash, me salva Eu tenho um DS, Ash Eu tenho um DS, Ash Por favor, não macho o Ash Isso, 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 isso Vai, 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 salvar agora Agora é hora de salvar Agora é hora de salvar Agora é hora de salvar Me salva, por favor Thank you Thank you Vou pra porta Corre pra caralho Agora eu não morro Por mais que ela me derrube Eu uso o DS Falta onde? Falta onde? EG, velho EG Caralho, obrigado Achei que ele não ia me salvar, mano Ah, essa parte não foi boa Foi interessante, velho Caralho Nossa senhora, deu certo Amém Amém, senhor Agora só vamos ver uns pontinhos a mais aqui, né Uns pontinhos extra Ela não me camperou Mas se camperasse também Eu tinha um DS Só se ela conseguisse achar ele Que aí ele ia tomar um hit E me salvar E daí ela Ela ia Derrubar ele, tá ligado Eu ia fugir Mas ele ia morrer Pelo menos ela não camperou Jogou direitinho Tá valendo, é a vida Ela não vai vir aqui não, provavelmente Quero dar uns pontinhos a mais pra ela Mas tudo bem Vamos ficar ali também Senão depois me chamam de tóxico, né Ah, tóxico ficou ali no portão Não sei o que Mas enfim, né Eu fico ali só pra ganhar mais pontos Porque tu ganha pontos de escape Quando o cara te bate Tu foge, tá ligado E também pra dar mais pontos pro killer O West ficou O West ficou, velho Mas ele vai ficar até o final Tanto se faz Urban Invasion 1 É lenda, velho Urban Invasion no West Isso aí é a primeira vez que eu vejo Juro O cara vai ficar até o final Igual eu faço Só que agora eu tô sem paciência Porque eu vi que aquele ano Não ia pra lá mesmo Então era noite ficar ali Será que não? Se ele morrer Ah, não Já é GG, velho GG, GG, GG Então é isso, galera Tá aí o videozinho Comprei meu pedestal Agora como? Nossa, tá uma delícia jogar Vocês viram que minha voz tá diferente Agora no meio da partida Então tá ótimo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu meu vídeo Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal